Oito e entra o jogador Bruno Mota com a 22, essas as três mudanças do CSA realizadas pelo técnico Musa. É portanto aí as mudanças, Bruno Mota entrando por ali a 22 para a saída do Didira. Sobre essas mudanças que entraram aqui, o que pode modificar na questão ou firmar aqui o time do CSA? Na questão tática ele vai trazer a inteligência do camisa número 9 Lucas Barcelos para dar um suporte ali ao Dalberto nos momentos de contra-golpe do CSA. O Bruno Mota faz também essa característica, só que por dentro.